Nerds, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, vou falar pra vocês das minhas impressões de Druida. Não vou falar muito porque não vou ficar reclamando na cabeça de vocês, tá? Não vou ficar falando de todas as habilidades, mas o Druida tem problemas estruturais nesse beta. Primeiro deles é que o Druida não está com a passiva dele, com a mecânica única dele, do mesmo jeito que o Bárbaro tem as armas, que o Necromante tem o Livro dos Mortos, o Druida não tem nada, não está habilitado. Seria essa benção dos espíritos e pra fazer essa parte da benção dos espíritos você precisa fazer uma quest e essa quest, ela está bloqueada. Ela é o Druida dos Espíritos do Bosque Perdido e pra você fazer a quest do Druida dos Espíritos do Bosque Perdido, você precisa ir até uma região que a gente não consegue alcançar, tá bom? Mas então vamos lá. Basicamente, o Druida tem dois problemas. As habilidades primárias são muito fracas em termos de dano, ou em termos de alcance, ou em termos de attack speed. Está bem tenebroso. E a geração do recurso dele de espírito é a pior de todas as classes. É muito ruim. Enquanto o Necromante, por exemplo, a essência do Necromante, você está sempre no topo e gera, ele regenera com o tempo, o espírito é horroroso de regenerar. As habilidades principais do Druida são até boas, mas gasta muito espírito, tá? Então, 37 de espírito, 33, 28, 40, isso que eu tenho guia de redução, tá bom? Mas basicamente, o Espírito Terreno aqui, que é o Pinto de Pedra, muito legal, habilidade rápida, tem potencial de atordoar, porém é a que dá menos dano, 16%. O Corte de Vento é muito lento pra caçar, inclusive o Druida, como caster, ele é lento pra caramba, né? Cada cast, a animação é enorme, mas você pode usar o Corte de Vento pra gerar mais espírito com essa aqui. Toda vez que você atravessa um adversário a mais, ele gera espírito. O Garra te transforma em lobisomem e você dá dano em um alvo, um, single target. Um alvo é horrível, porém tem uma velocidade de ataque legal, e o de Lacerar, que é de urso, ele ataca em arco na sua frente, mas olha, a velocidade de ataque é muito ruim. Então ele acerta vários alvos, ele fortifica a sua vida, ou seja, você fica um pouquinho mais tancudinho, mas não importa, você tá no meio de um monte de bicho, você não causa dano, isso aqui não vai causar dano, não vai matar ninguém. Você vai tomar dano, você vai acabar tendo dificuldade, você vai morrer. Então ao invés de mostrar habilidade por habilidade, eu vou falar pra vocês de uma build que eu montei aqui, que funcionou, tá? Você vai ter muita dificuldade no começo, mas com essa buildzinha dá pra você fazer até o level 25 numa boa, tá? Já tá, já começou a bater de uma forma ignorante. Habilidades primárias, Tempestade e Raio é bem interessante, principalmente com os nodos aqui. O Tornado é interessante, principalmente se você tiver aspecto lendário que faz o Tornado perseguir os inimigos. Pulverizar no começo ele é muito legal, porque ele dá um golpe brutal a cada 10 segundos. Então o golpe brutal ele escala com sua vida, acaba batendo muito. Retalhar é ok, Deslizamento pra mim é a melhor habilidade pra upar, vou falar pra vocês. E depois esses cooldowns aqui, enfim, defensivos são ok. Os Summons estão bem fracos. Essas habilidades aqui, que são as habilidades de Ira, elas são legais, porque elas têm um cooldown relativamente maior, mas não gastam espírito. Então lembra, lembra, a gente tá com problema no dano e a gente tá com problema na geração de espírito. O que foi que eu fiz aqui? Já que a gente tá com problema no dano, a gente vai ter que abusar de mecânica da classe pra fazer o druida dar dano. O Deslizamento, ele tem o maior dano base de todas as magias de druida, tá? Não preocupa, ah, eu queria jogar de urso, eu queria jogar de lobo. Joga de urso, joga de lobo. Mas o jeito de fazer o druida ser mais eficiente é justamente isso. O Deslizamento tem ali uma passiva chamada Terratomo. Deslizamento Primevo, na verdade. Ao imobilizar ou atordoar um inimigo, você recebe um Terratomo. Cada inimigo atingido por deslizamento consome um Terratomo, causando um acerto crítico garantido com 40% a mais de dano de acerto crítico. Chefes têm sempre 10% de chance de conceder um Terratomo ao serem atingidos por qualquer skill. Então o que você tem que fazer? Atordoar ou imobilizar inimigos. Para acumular esse Terratomo e fazer o Deslizamento Primevo dar críticos garantidos, para aí sim você poder causar algum dano. Porque como eu falei com vocês, está difícil. Então a gente vai de ataque tempestuoso. O ataque tempestuoso, ele rebate em até 5 alvos. E ele tem 15% de chance de imobilizar os inimigos. Então você dá root nos inimigos até 5. E isso te dá 5 cargas de Terratomo. Ou seja, o Deslizamento vai critar 5 vezes com 40% de dano aumentado. Além disso, quando você bate com o ataque tempestuoso, você diminui o dano que você recebe. E isso vai te ajudar a tancar, já que você vai ficar na linha de frente e o seu personagem é uma grande batata. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu já tenho 5 cargas de Deslizamento, de Terratomo. Se eu estou aqui batendo, eu vou batendo. Tem 15% de chance. Imobilizou 5 vezes de 5 cargas. Eu fui para 10 cargas. Quando eu uso o Deslizamento, você pode ver dano amarelo o tempo inteiro, que são os críticos garantidos. Só que agora a gente tem o dano. A gente tem um dos jeitos de adicionar as cargas aqui. Nós temos o dano, mas nós não temos o espírito. O ataque tempestuoso é meio lentinho, mas dá para você remediar isso. Dá para você colocar mais ataque speed, dá para você fazer atacar mais rápido. E a cada, basicamente, 2 ataques tempestuosos, você pode dar um Terratomo. Outra coisa que ajuda você a conseguir carga, porque vai atordoar os inimigos, é a vinha, tá? O ataque ativo da vinha, ó, imobilização. Todos os inimigos que estão em volta de você vão ser imobilizados e aí você tem cargas. Outra coisa que ajuda, o atropelo, quando você tiver atropelo, pegar inimigos perto de uma borda de uma parede e empurrá-los para a borda, para a parede, ele toma stun. E ao tomar atordoamento, você ganha cargas de Terratomo. Vou fazer isso com esses bodes aqui, ó. Atordoou, ganhei uma carga a mais. Então agora vocês já sabem a lógica básica de ganhar cargas para fazer os críticos garantidos. Para buildar espírito, você tem o Uivo Sangrento, que tem diminuição de recarga e que tem Uivo Sangrento, que também gera 20 de espírito. Então toda vez que você uiva, enche um pouquinho. O Atropelo, toda vez que você usa, 20 de espírito, tá? E para questões de sobrevivência, porque às vezes é difícil num X1 Boss, eu coloquei o Baluarte Terreno. Mas se você quiser mais uma skill para causar dano, pode ser Furacão, pode ser Rochedo, pode ser qualquer outra coisa aqui que te garanta dano ou mobilidade, sua escolha. Mas basicamente essas quatro habilidades e o ataque primário do ataque tempestuoso tem uma sinergia muito boa. Foi uma das poucas sinergias que eu achei de Druida. A sinergia de você ficar se transformando 100% em Lobo ou 100% em Urso é meme. As habilidades não estão bem balanceadas. A Blizzard correu um risco grande de colocar esse personagem para ser jogado no beta desse jeito. Porque claramente ele não está tão legal quanto os outros. Ele é perfeitamente balanceado, eu diria, como eu brinquei aqui na live. Todas as skills são ruins. É por isso que ele é balanceado. Brincadeira. Se a geração de espírito fosse eficiente, se os ataques primários fossem um pouco melhores, a classe estaria legal. A classe estaria bem legal. Mas vamos lá. Os Ultimates, tá? Eu testei os Ultimates e para desespero do jogador que queria jogar de Druida também não estão muito interessantes. O Petrificar é a coisa mais ridícula que eu já vi em todos os Diablos. Basicamente o Petrificar atordou o inimigo por 3 segundos, nem é tanto assim. Se for chefe ele atordou um pouco mais, 6 segundos. Mas qualquer tapa, qualquer tapa que o personagem tomar, ele sai da petrificação. Então você coloca aqui um Petrificar, ele Petrifica em área, tá? Vou mostrar para vocês. Eu estava fazendo isso numa... Eu queria testar a skill. Estava fazendo um eventinho, eu Petrifiquei todo mundo, mas tinha um Necromante com os pets dele. As caveiras bateram e tiraram todos os inimigos do Petrificar. Então é isso aqui, ó. Petrificou. Né? Se eu bater, eles saíram Petrificar. Durante a Petrificação, antes dele sair, se eu causar um Crítico, tá? O dano de Crítico é aumentado a 25%. Acho muito pouco para uma magia que tem 60 segundos de cooldown. E contra as chefes é 50%. Então você tem que dar um jeito de dar um Crítico garantido com Petrificar. Essa skill dá Crítico garantido. Ou você pode dar um jeito aqui na sua build, ou usar algum aspecto lendário para tentar fazer isso funcionar. Tá? Cataclismo. 80 segundos de cooldown. Honestamente, eu esperava muito mais dessa skill. Por 80 segundos de cooldown, você tem que no mínimo limpar uma tela inteira de monstro. No mínimo. Limpar uma tela inteira de monstro. E eu vou mostrar para vocês. Simplesmente não tem graça. É completamente aquele negócio que você fala assim... Hum... Não impressiona. Não emociona. Tá? Vou juntar aqui um monte de monstro para vocês perceberem. Então vamos lá. Eu tenho ultimate de 80 segundos de cooldown. Brawl. Vou matar todo mundo. Aí vem uns furacãozinhos. Caem uns raios. E é isso. E é isso. O dano da minha vinha, ó. Causa mais estrago. Olha o tanto de veneno. Então, assim... Já temos aí... O... Petrificar. Que é um dos maiores memes. Que eu já vi em jogos Diablo. Essa ultimate também. Cataclismo. Não é cataclismo coisíssima nenhuma. É horroroso. O Lacerar não causa muito dano. Basicamente, você se transforma. Você desaparece da tela e fica batendo nos inimigos em volta. Como o lobisomem. O interessante do Lacerar é... Cada acerto crítico cura 3% da vida máxima. Aí você tem que ter uma chance de acerto crítico bem legal. E o golpe inicial de Lacerar dá um acerto crítico garantido com 150% de dano aumentado. Mas, em geral, o básico do Lacerar é muito bobinho. Não mata nenhum inimigo também. Você fica lá. Tá, 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 tá. Não cai nenhum inimigo. Tá? E a Fúria do Urso te transforma num urso com todas as skills que você tem. Tá? Normal. Ele vai ter o Atropelar. Ele vai ter o Rugido Debilitante. Ele vai ter... O Pulverizar e ele vai ter o de Lacerar. Você vira um ursão com a build completa. Que dá 20% a mais de dano e toma 20% a menos de dano. Tá? Vou usar aqui o Lacerar pra vocês verem, ó. Bati, bati. 50 segundos de cooldown. Não emociona. Olha a vinha, pra você ter uma ideia. O estrago que ela faz. Olha o deslizamento. Não dá pra defender, velho. Tá muito esquisito. Tá muito desbalanceado. O dano é triste. E se você quiser colocar essa ultimate aqui do urso. É um urso comum. Só que com 20% aumentado durante 10 segundos. 20% de dano. É um urso comum. Não tem absolutamente nada. Abates, aumenta a duração. É isso. É isso. O bônus de dano é aumentar 3% cada segundo que estiver nessa forma. Se você abater os inimigos. Não tem nada de mais. Não tem nada de especial. Entre todas essas ultimates de druida aqui, honestamente, não ficaria com nenhuma. Põe mais um dano aqui, ó. Põe mais um ponto aqui em atropelar. Põe o baluarte aqui e pronto. Isso aqui é muito melhor. Caso a fortificação me protege. Já tem o dano que eu preciso. Então, o druida é uma classe bizarra. O druida não está ajustado. Ele não pertence a esse beta. Fiz 4 vídeos das 4 classes e eu gostei das 4 classes. Eu achei que nós temos modos de jogar que são diferentes, que são interessantes. Falei de diferentes habilidades. Falei de como você usa as habilidades. Mas o druida, pelo menos até chegar aqui na ira, você vai testando e tudo que você testa é ruim. Tudo que... Tirando as habilidades primárias, vai. As principais aqui. O raio é legal, mas ele drena muito o seu espírito. Não é problema do raio em si. É da geração de espírito, que é fraca. O tornado é bom. Quando ele bate em um obstáculo, ele não morre. Ele não desaparece. Isso é bem legal. O pulverizar, a cada 10 segundos dá um dano muito bom. E no resto do tempo dá um dano... Mas a cada 10 segundos é muito bom, porque é um golpe brutal. O retalhar, ok. Falta espírito. Você gasta o espírito muito rápido aqui. É isso. O druida, ele é lento nos casts. Ele bate lento. Ele é um personagem corpo a corpo. O personagem corpo a corpo no Diablo sofre. Toma dano mesmo. A geração de espírito é horrível. Trabalhar com esse recurso aqui é muito ruim. E as habilidades primárias estão bem abaixo da crítica. As ultimates estão bem abaixo da crítica. Mas você consegue fazer ele funcionar de uma forma razoável. Solar bosses difíceis. Lidar com crowds, né? Com essas multidões, né? Sai cavalando aqui. Vai ter a tomando. Dá grito. Aí o ataque tempestuoso aqui espalha pra todo mundo. Se imobilizar eu tenho muitos críticos garantidos, ó. Próprio deslizamento depois de tantos casts ele atordoa, né? Tem o escudinho pra poupar minha vida, já que é foda, né? A gente não ser muito resistente, tá tomando tapa. Então é isso, velho. Qualquer dúvida, deixa aí nos campos no comentário. Vamos falar sobre o Druida. Se você testou o Druida no Beta Aberta, eu tenho certeza que você teve uma impressão parecida. Mas não é nem perto. Do Bárbaro, do Necro, do Renegado. Tem problemas. Tem problemas. Me surpreende que a Blizzard, depois de ter provido pra gente uma experiência tão gostosa com todas as classes, tenha disponibilizado uma classe que... Não vou falar que tá quebrada, mas tá ajustada pra baixo, né? Tá altamente ajustada pra baixo. Isso aqui não tem a mínima condição. Porém, eu quis falar dessa build pra você, que é a build com a qual eu consegui fazer o Druida funcionar. Que é a build de imobilizar, atordoar. Imobilizando e atordoando, você gera cargas de deslizamento. E aí o deslizamento vai dar dano crítico garantido. E com esses críticos garantidos, finalmente você tem um pouquinho de dano, né? Além do dano da vinha rastejante, que quando você usa a ativa dela, isso aqui, ó. É muito bom. É muito bom. Mas... Notem que nesse vídeo eu não falei as famosas frases... As famosas palavras que eu usei pro Necro, que eu usei pra Sostras, que é o... Extremamente poderoso. Então, com Druida, infelizmente, não rola. Extremamente poderoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem continuar acompanhando o véio maluco, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti